Botafogo, Botafogo campeão Desde 1910, tu é herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder Perder pra ninguém Em outros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo campeão Desde 1910, tu é herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Graças a Deus conseguimos hoje sair com os três pontos Gerantimos a vitória, um novo recomeço pro time Um novo recomeço pra mim também Consegui voltar com um bom ritmo aí Do outro campeonato que a gente veio do Paraná É isso aí, agora é continuar no mesmo ritmo E amanhã tem jogo, quarta-feira tem jogo Manter o foco pra conseguirmos a classificação E ser campeão Uma vitória importante pra sequência da competição Deixou a gente muito feliz Foi que a equipe se mostrou consciente Depois do gol que sofreu logo no início Conseguiu resgatar o controle da partida Criou pras oportunidades E fomos felizes nas conclusões Voltamos no segundo tempo Imprimindo um ritmo de jogo muito forte Criamos várias situações E conseguimos sair com um resultado positivo Que é importante pra sequência da competição Buscar o nosso primeiro objetivo Que é a classificação